O cheiro de mato e a poeira no estradão Vai envolvendo o meu sensível coração Fico ouvindo de longe o pegar do dado Tudo é tão lindo no meu querido sertão O sol saindo atrás das matas vai jogando Raios vermelhos pra aquecer a plantação E os passarinhos em sinfonia cortando O sertanejo para mais uma estação Levanta, sertanejo, vai à luta O que te espera é um café sal em flor Levanta, sertanejo, pro trabalho Que com certeza você faz com muito amor O sertanejo levanta e vai lá fora E agradece a primavera que chegou Fico tão triste de saber que na cidade Já não existe tanta paz e tanto amor O homem do campo vive sempre satisfeito A natureza me oferece essa paz Felicidade é isso, meu amigo Levanta, sertanejo, vai à luta Não é asfalto, prédio e dinheiro que traz Levanta, sertanejo, vai à luta O que te espera é um café sal em flor Levanta, sertanejo, pro trabalho E com certeza você faz com muito amor Levanta, sertanejo, vai à luta O que te espera é um café sal em flor